A grande verdade é que você deveria receber esse conselho dos seus pais ou dos seus professores, mas eles já estão ocupados demais com os próprios problemas que são insolucionáveis do que te auxiliar a ter uma vida melhor e ter uma vida sem a mesma dor e sem os mesmos problemas que eles passam. Eu vou te falar uma coisa aqui que provavelmente já esteja dentro da sua consciência, mas você não acordou ainda e não está fazendo nada para mudar tal situação. Com certeza você sabe que as pessoas não se importam com as outras e o mundo é muito competitivo. As pessoas adoram falar para as outras pessoas em rede nacional, em reportagens e até conversas em grupos que elas se importam com as questões sociais, que elas se importam com as pessoas, mas a grande verdade é que elas só se importam com elas mesmas. Um fato disso é que pode ter certeza que quando as pessoas estão caminhando na rua, elas olham para o morador de rua e fingem que ele nem existe. A quantidade de animal que tem em rua e as pessoas não dão uma água, não dão uma comidinha, não fazem um carinho, significa que elas não estão nem aí para quem precisa de um pouco de necessidade básica. As pessoas já estão pouco se fudendo, então por que elas vão se importar com você que tem sonhos para conquistar e já tem um teto para morar e tem comida na mesa? Por que o teu pai e os teus professores vão te incentivar a conquistar os teus objetivos? Sendo que tu pode até estar tomando o lugar deles. Eu estou te falando bem a real aqui porque o mundo é muito competitivo e se você não tiver a mentalidade preparada para vencer e sair dessa situação que é suscetível ao fracasso, suscetível à tristeza, suscetível a ser manipulado, influenciado para cada vez mais se afundar na pobreza, na merda, tu precisa de uma vez por todas acordar e entender que enquanto você não tomar uma atitude que vai fazer tu se alavancar e ter muito resultado daqui a dois, três, cinco anos na tua vida, tu vai estar fadado daqui a três, cinco anos, estar na mesma situação ou até numa situação pior que você. Vou te dizer outra coisa. A grande maioria dos pais, dos professores e até das pessoas que você acompanha na internet, dos influencers, youtubers e etc, não se importam com você, não dão a mínima para você. Sabe por que eu estou te falando disso? Porque se eles se importassem com você, se os influencers que você acompanha se importassem com você, se eles não estivessem cagando para você, essa é real, eles não estariam divulgando casas de aposta com o objetivo de falar que você vai conseguir fazer dinheiro. Só que a grande real é que cada vez mais tu vai estar se afundando na merda e eles e a casa de aposta vão estar ganhando rios de dinheiro nas suas costas, que está sendo um cara pobre, um cara medíocre e querendo ganhar as coisas de maneira fácil. Eu vou te dizer, cara, não existe nada fácil nesse mundo. Não existe colocar o shape fácil. Não existe conseguir morar na praia, num paraíso de forma fácil. Não existe tu querer ter o mundo de forma fácil. construir uma empresa de forma fácil. As coisas são difíceis. Por isso que poucas pessoas conquistam e a grande maioria vive no comodismo. A grande maioria pega seis ônibus por dia, a grande maioria tem que andar de metrô, a grande maioria no finalzinho do mês, faltando dez dias por mês, já está devendo no cartão de crédito, já explodiu o cartão de crédito, porque a quantidade de dinheiro que eles ganham não dá para pagar nem as contas. Só que todo dia, primeiro, tomam sempre as mesmas atitudes, têm sempre os mesmos pensamentos, sempre os mesmos hábitos, sempre as mesmas reações. Então entende que enquanto você não despertar, você que é um cara novo e pode completamente mudar a tua vida, tu vai estar fadado a ser manipulado por influencers que divulgam casa de apostas e com promessas que você vai ficar multimilionário através de um joguinho de celular. Então vamos acordar, vamos despertar, porque o mundo é totalmente competitivo e a gente vive numa época legal que você pode, de uma maneira mais fácil do que nos anos 80 e 90, se sobressair na geração atual, porque é um bando de retardado imbecil que fala todes, que se considera não binário, que tem a testosterona muito baixa. Tu espera o quê? Se você quer ser bem sucedido, tu está na melhor época para fazer dinheiro, para conquistar mulher, se divertir para caralho. Claro que em todas as gerações tem o bônus e tem o ônus. O ônus é esse. A gente vive numa sociedade porca, as pessoas não se importam com nada, as pessoas não se importam com ninguém, as pessoas se importam apenas com elas mesmas e é por isso que a sociedade está cada vez mais depressiva, mais triste e cada vez mais na merda, dependente de remédios para conseguir acordar e para conseguir dormir. Só que o mundo é competitivo. Mesmo essas pessoas que tomam remédio para acordar e para dormir vivem dopadas na tristeza, estão competindo contra você e estão competindo contra outras pessoas. Porque o mundo é competitivo. Essa é real. Todo mundo quer andar de Ferrari, todo mundo quer morar na praia, todo mundo quer morar numa mansão, só que não existe mansão para todo mundo, não existe Ferrari para todo mundo, não existe mulher bonita para todo mundo. Então apenas aquele grupo seleto de homens que se dedicam ao estudo, a prática da atividade física e de construir algo para a sua vida, conseguem atingir esses benefícios. E todo cara que se dedica e se entrega realmente para a conquista de tal objetivo, ele vai conseguir, é inevitável, um cara que se dedica e soa até a última gota, ele não conseguiu o objetivo dele. Porque eu não sei se tu sabe cara, mas os teus pais deveriam estar te dando esse conselho, os teus professores deveriam estar te dando esse conselho, os teus amigos e as pessoas próximas de você deveriam estar te dando esse conselho. O teu influencer favorito, que está lá divulgando a aposta, se ele se importasse com você, ele estaria dando esse conselho. Então entenda cara, o mundo é altamente competitivo, e se você ficar chorando, as coisas não vão mudar, porque ninguém tem pena de ninguém. Essa é real cara, e as pessoas só vão te respeitar e aplaudir você quando você tiver resultado. Isso é um fato inevitável. Então você tem a escolha dentro de você, porque o teu sistema operacional, que é o seu cérebro, que produz os teus pensamentos de acordo com o que você consome no celular, livros, séries, filmes, o que você vê, o ambiente que você está, o teu cérebro começa a produzir pensamentos de acordo com aquilo que ele vê e escuta. E a experiência que passa também. Então entende que se você está tendo pensamentos negativos, você está tendo estímulos negativos, estímulos que te colocam para baixo, quem que te motiva atualmente, quem que te incentiva que está perto de você, quem que te dá um conselho, quem que te abraça e fala que você vai vencer. Teus amigos fazem isso, porque se não fazem isso, não são teus amigos, são apenas colegas. E tem uma grande diferença de amigo e de colega. Amigo incentiva você e quer te ver bem, cara. Colega vai te zoar se você tentar ir em busca do teu sonho, vai te zoar se você tentar algo novo. E o mundo está cheio de gente assim, as pessoas estão cheias de colegas, mas de amigos pouquíssimos. Você conta nos dedinhos. Isso se conseguir abrir a mão para contar quantos amigos você tem. Mas entende que o mundo é competitivo e que as pessoas que falam na internet, nas redes sociais, na TV, nas reportagens, que as pessoas deveriam se importar mais com as outras e acolher o outro ser humano, acolher um cachorrinho de rua, abraçar um mendigo, elas não fazem isso. Todo mundo propaga o amor, só que não entrega amor. Só entrega um ódio, um ego alto, individualismo ao extremo. Sabe por quê? O mundo é hipócrita, o mundo é competitivo. As coisas são assim desde o tempo do meu tataravô. E não adianta mudar como o sistema funciona. Adianta mudar apenas você. Então entenda, cara, que você é jovem, você tem a chance da sua vida de fazer tudo diferente. De fazer diferente dos teus pais, de fazer diferente dos teus avós, dos teus professores, dos teus colegas, de fazer diferente de todo mundo. Mas pra você conseguir fazer diferente de todos os outros, você precisa mudar a tua mentalidade. Porque é inevitável você conquistar as coisas que você deseja, que você sonha, com a mentalidade que você tem hoje. Se você é um cara que aposta em plataformas de joguinhos de apostas e pensa que vai ficar rico, você é um completo idiota. E você é totalmente manipulado. Você é uma pessoa fácil de manipular, igual marionete. As pessoas vão cagar na tua cabeça o resto da tua vida se tu não tomar uma atitude. Se tu escutar funk ainda o dia todo e ficar brincando de apostinha, você é um completo idiota e as pessoas vão cagar muito na tua cabeça ainda. Porque você quer escolher o caminho mais fácil. Só que caminho mais fácil não existe. O que existe é o caminho do esforço, o caminho da dedicação, o caminho da entrega. Enquanto você não entender que você precisa mudar a tua mentalidade para conquistar a maioria dos teus objetivos, você não vai ter nada. Se tu não mudar a tua mentalidade, tu tá fadado a uma vida de fracasso. Tu tá fadado com as pessoas cagando na tua cabeça. Tu tá fadado com as pessoas dizendo o que você tem que fazer. Tu tá fadado a ter que pegar três ônibus por dia. Tu tá fadado a ter que acordar quatro horas da manhã para não perder o metrô. Tu tá fadado a dar moral uma mina mais ou menos, barriguda, que vai fazer uma comida fedendo a óleo e tu vai chegar no final do mês com ela reclamando e tu com pouco dinheiro na conta para pagar as contas. Vai atrasar aluguel, vai atrasar a luz, vai atrasar a água. Vai estar engordando, vai estar emagrecendo, vai estar ficando com o olho fundo basicamente, tu vai destruir o teu futuro porque não tá querendo se dedicar agora. Não tá querendo mudar a tua mentalidade agora. Então tu escolhe, porque o mundo é totalmente competitivo e as pessoas não estão nem aí para você. As pessoas só se importam com elas mesmas. As pessoas que estão ao teu redor, que não são íntimas de você, não estão nem aí para você. Enquanto você não perceber, você vai estar sempre na merda. Você não vai ficar rico, você não vai viajar, você não vai curtir o mundo, você não vai aproveitar as coisas boas que ele tem. Porque querendo ou não, o mundo tem coisas ruins e o mundo tem coisas boas. Mas as coisas boas só estão disponíveis para as pessoas que têm uma mentalidade certa. Pode ver, tudo que é desgraça acontece com pessoas negativas, com pessoas que têm uma mentalidade medíocre, com uma mentalidade de fracasso, que quer passar a perna em todo mundo, que tá sempre querendo ganhar em cima do outro, que faz fofoca, que quer fazer vingança, que tem ódio, rancor no coração. Sempre tá acontecendo coisa ruim com esse tipo de pessoa. E sabe por quê? Porque ela merece. O universo entrega para você aquilo que você merece. Então se você é um cara que tá se dedicando, tá se esforçando, tá buscando ser melhor, sem querer pisar nas outras pessoas, sem querer passar as pessoas para trás, mas entende que o mundo é competitivo, mas tu vai competir de forma justa, o mundo vai entregar os benefícios que ele tem de bom para você. É isso que vai acontecer. Sabe por que o mundo é bom comigo? Porque eu sou um cara bom para o mundo. Eu não busco pisar na cabeça de ninguém, eu não busco passar a perna em ninguém, eu busco espalhar alegria pelo mundo, eu me dedico, eu me esforço, eu me entrego nas atividades que eu faço, e é por isso que o mundo entrega as coisas boas que ele tem a oferecer para mim. Então a partir do momento que você resolver entender que enquanto tu não mudar a tua mentalidade, ficar ouvindo MC Pipoquinha, ficar ouvindo funk o dia todo, consumindo sua merda, tua mentalidade, teu sistema operacional vai estar cheio de vírus. E se teu sistema operacional ficar cheio de vírus, o que que acontece? Trava, fica lento, fica uma merda, e tu não consegue fazer nada. Tu vai ter que fazer o quê? Formatar. E aí como é que se formata? Apaga tudo do celular, joga aí na parede, se esconde, fica longe de redes sociais, fica longe de tudo que é conteúdo, e fica só você com você. Para tentar limpar a quantidade de sujeira e de merda que você consumiu. Então você tem duas escolhas, cara. Mudar a sua realidade, ou querer viver pegando três ônibus por dia, acordando quatro horas da manhã para pegar o metrô, com gente suada, fedendo a sovaco na tua cara. É isso que você quer? Acredito eu que não. Então muda a tua mentalidade, começa a pensar da maneira certa, seja mais positivo, vá em busca, se entrega, se entrega de verdade para uma atividade, coloca uma estratégia, planeja, que aí as coisas boas vão acontecer. Breira, tu tá dizendo que isso daí vai ser rápido? Não, não tô dizendo que isso daí vai acontecer de forma rápida, mas vai acontecer muito mais rápido do que você não fazer nada. e aí daqui a dois anos, três anos, tu vai estar podendo morar na praia, num lugar seguro, num lugar bom, onde o PIB é gigantesco, tu vê Porsche, Lamborghini, Ferrari andando, tu pode sair a hora que tu quiser, tu pode ter poder de escolha, tu pode viajar para onde tu quiser, tu pode falar o que tu quiser, mas isso depende unicamente de você e da tua mentalidade. Então escolhe, porque o mundo é altamente competitivo e se você não decidir competir, você tá fadado a uma vida medíocre.